E aí gente, beleza? Hoje vamos aqui, né, jogar com o Kainotauro, mas antes, deixa eu ver aqui a mensagem Já vi, né, já vi, ok, vamos aqui jogar, ó o Kainotauro aqui, né, o Kainotauro Meu Deus do céu, cai nisso, eu quero cair nisso, viu, eu quero cair nisso Venha não, meu filho, venha não, venha não, venha não, venha não, venha não, venha não, meu filho É hora de dar surra nesses dinossauros Toma, toma Errou, mas não me matou Ah, agora, agora tem que sobreviver, né, meu filho Tem que sobreviver, né, meu filho Quero comida, quero comida, quero comida, quero comida, quero comida, quero comida, quero comida Quero comida, meu filho, quero comida, quero comida, vai Não é pra você não, meu filho Vai, 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 sai daqui, vai, sai daqui, mano Aqui é minha comida, aqui é minha comida Se tu não sair, eu vou te dar uma mordida Sai, 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 sai daqui, sai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, mano Pelo amor de Deus, né, meu filho Tu sempre fica me atrapalhando aqui Sai, 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 eu prefiro estar solitário É eu, hein E o Shang tiranos É hora de beber água Venha pra cá Toma, toma Isso é pra você aprender Não, é eu que não, ele que não me matou, né Hum, carniça, carniça Carniça Hum Presa suculenta Hum Opa, sai daí, meu filho Sai daí, meu filho Corre, 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 corre Eita, bexiga, donado Taca a bexiga Ai, tá bem que nem sequer me mataram Você tá mexendo com o perigo Toma Sai do meio Sai do meio, senhor E sai tu também, seu Zeruela Sai daqui, mano Sai daqui, boy Su selvagem O que você quer de mim, Alossauros O que você quer de mim Ah, socorro Socorro Ninguém tem dó Ah Socorro Socorro, velho Me ajuda, meu filho Me ajuda, meu filho Me ajuda, né, meu filho Eu tô sendo mata Eu tô sendo eliminado Por um cara aqui, velho Eu, hein Mas, enfim, pessoal Deixe seu like E se inscreva no canal Tchau, gente Até amanhã Tchau, tchau